Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, pela, sei lá, quarta vez seguida, talvez, a missão vai estar começando em Jail. Então, eu vou ter que ir lá naquela mansão, caçar o Unicolo. Opa, madame, você deveria ficar na cama, o remédio vai estar aqui a qualquer minuto, então, por favor, descanse um pouco. Essa não é a hora de sentar e descansar. Eu preciso conseguir um pouco de dinheiro, ou então eu vou perder o palácio. Mas, madame, nós podemos levantar 10 bilhões de lucro apenas vendendo as suas artes. E se nós explicarmos o procedimento, ele pode até nos dar mais dinheiro. Ele não vai, ele não é mole, ele é um monstro. Um monstro com orelhas de coelho. Nicolo quita as dívidas? Fala com a Cris, bem-vindo para a Cris e companhia. Eu me pergunto pela fadiga, perdoa pela fadiga, por favor, fala com o Sr. Terbi qualquer coisa. Tá, ela tá do Dói. Sei lá, talvez aqui dentro... Aqui embaixo é onde rola os duelos. Caso você esteja jogando no multiplayer. Que você pode jogar no multiplayer a qualquer momento. Só ter dois contruis, ou até mesmo um teclado, né? Você pode configurar dois contruis no teclado só. Alguém fica, sei lá, no WASD e outra pessoa fica nos outros botões. É, eu não achei o desgraçado do Nicolo por aqui, não. Dá uma olhadinha, sei lá, aqui pela cidade. Bem, eu acho que eu tenho que ir agora para o Poupota Harbor. Para me encontrar com o Nicolo. Ah, ali ele. Olhei lá em cima, mas não olhei aqui do lado. Aham! O mar. O azul mar. Você é aquele que eu viajei antes. Não, eu não consigo me lembrar. O que tá acontecendo comigo? Eu só consigo lembrar o meu nome, mas nada mais. Quando eu acordei, eu estava deitado numa praia. E, de alguma maneira, eu estava segurando uma folha de Yamboloiben. O oceano me chama, mas onde eu devo ir? Leva ele. Eu estava deitado na praia, me segurando um negócio de... Uma folha de Yamboloiben. Será que desgraça é essa? Bem, agora eu vou voltar para a Jail e trocar ideia com a Chrisley de novo. Chrisley ou Chrisley, não sei. Hum, encontramos todo mundo. Esperando alguém falar algo. Hum, por que é o senhor... É o senhor Nicolo? Hum, é isso aí. Eu me lembro. Hum. Peço desculpa, senhor, mas nós não temos 10 bilhões nesse momento. Eu... Ah, agora eu lembrei. Eu estava procurando remédios para curar a doença dela. Eu estava um pouco depois das áreas que eu estava procurando essas folhas. E eu achei... Ah, não. Eu não consigo me lembrar. Hum. Espere, você deve ter amnésia. Hum. Madame, parece que o Nicolo está com amnésia. A amnésia é uma aflição que a pessoa perde memória por causa de um trauma emocional. Mas eu me lembro. É a minha missão salvar ela. Espere. Ah, então você não lembra do nosso... Nosso acordo falando sobre pagamento também? O quê? Como eu poderia pagar quando tem uma vida em jogo? Eu não quero pagar minha vida... Passar minha vida inteira só procurando lucro. Aqui, pega esse... Iabodian Herb. É... Apenas três vezes. E você vai ser curada. É de graça. Eu vou dar... É tudo o que você precisa. Hum. Madame, Nicolo parece ter amnésia. É, eu ouvi, né? Agora eu vou seguir meu caminho em direção a Grotto Falls. Grotto... Não. Gato Grotto. É, Gato Grotto. Esses lugares tem uns nomes bizarros. Meu Deus do céu. É. Aí eu pego aqui pra esquerda e falo que eu quero ir pra Cachoeira. Ah, agora eu tô na Cachoeirita. Vou subindo aqui até aquela parte lá que tem a galinha gigante. Ué. Ah, sim. Faz sentido. Não, eu voltei. É isso aí. Eu deveria achar o item aqui. Agora espere só um pouquinho. Eu preciso salvar a vida de alguém. Ah, vamos lá. Nós temos que correr. Pô, do nada o cara virou o maior bonzinho. O maluco agiota do inferno. Bem, agora é isso. Eu preciso voltar pra... Pra Jail. E falar com a Christy de novo. Aí, chegamos aqui. Eu trouxe mais Yambalurium Herbs pra você. O quê? Uau, muito obrigado. Eu realmente gostaria que nossa companhia tivesse mais pessoas como você. Não seja enganado, Soterby. Ele está apenas atuando. Tem algo errado? Aqui, tome seu remédio. Muito obrigado, Nicolo. Mas... Mas ele... Esses... Herbs não foram achados em lugares... É... Perigosos? Apenas nos diga onde e nós enviaremos nossos... Trabalhadores. Eu poderia, mas... Eu nem lembro onde é que isso tava. Ah... Então... É assim que as coisas são, né? Apenas mais uma vez você vai ser curada. Eu voltarei. Puta que pariu. Agora eu vou ter que voltar lá... Na desgraça do mundo. Siga ele. Sim. Já estou indo, Madami. Rápido, desgraça. Eu perdi ele. Eu fui uma tola por ter enviado você. Cachoeira que falou com o inútil. Ah... Bem, cheguei aqui na cachoeira de novo. E vamos lá coletar mais folhas de Yabadabadu lá pra mulher, pra ela parar de ficar doente. Porque agora o cara é o missionário da felicidade e alegria. Agora eu só preciso ir de mais uma vez e a vida preciosa dela será salva. Eita, alguém está me chamando. Caiu. Então, pelo visto, eu acho que ele estava fazendo isso quando ele apareceu lá sem memória pela primeira vez em Popota Harbour. Então é pra lá que eu tenho que voltar. Será que ele está aqui? Ah lá, ele. Ha, 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 ha. Essa era a última folha. Eu não vou deixar ela ir, não importa o que. Ok, vamos lá. Ué. Oi, Nicolo. Nós estivemos esperando. Olá. Eu sou o caminhante Nicolo, o entregador de sorrisos. O remédio, agora a madame vai ser curada. Aqui está, então. Onde estão meus 10 bilhões de lucro? Por que você enganou a gente? Você enganou a gente? Por que você está falando? Esse era o nosso acordo. Se eu não puder arrumar o dinheiro, então você vai ter que me dar o palácio. Demônio? Fala qualquer coisa. De qualquer maneira, esse é medíocre. Um verdadeiro campeão da justiça. O matador de vários vilões. Eu recomendo você honrar a nossa barganha se você não quiser, se você quiser ficar idosa. Bem, parece que nós perdemos o Sotterby. O que? Como? As vezes você perde, as vezes você ganha. Os negócios são isso. Então, adeus. E eu, madame? Espere. Eu sou um homem ocupado. Eu preciso contratar alguém para tomar conta da loja inteira. Alguém querendo? Ah, então você é muito generoso, que é um pouco insultante, mas tudo bem. Por favor, senhor, contácte-me para trabalhar com você. Eu também fico feliz por tal favor. Muito legal. Seria um prazer servir você. Quem perguntou você? É, ninguém queria dar emprego para o cachorro. E é isso aí. Acabou a missão, onde o Nicolo foi bom por algumas horas. Nem sei como é que eu fico do lado desse pessoal aí. Os malucos são uns trajes do inferno. Cara, eu sou muito mercenário. Nossa senhora do céu. E é isso, né? Agora indo em direção aqui à minha casa, para eu poder subir no meu quarto. Ah, adeus, Nicolo. Eu tenho um negócio para fazer. Vejo você depois. Glória a Deus. Não quero você entrar na minha casa, não. Pelo amor de Deus. E vou subir aqui a escadinha e falar com o meu caquitito. Nicolo! E é isso aí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou estar fazendo mais uma missão. Que é isso que eu estou fazendo. Uma missão para cada vídeo. Então, até o próximo vídeo. Ou a próxima missão. É nóis.